A CIDADE NO BRASIL O SENHOR DEUS DISSE A JOSUÉ Não tenha medo, seja corajoso Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai Eu farei com que derrotem o rei de lá O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó Mas desta vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai Ele escolheu 30 mil homens corajosos E os enviou de noite com estas ordens Escondam-se do outro lado da cidade Não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar Eu e os meus soldados Vamos avançar na direção da cidade Quando os soldados de Ai Saírem contra nós Vamos fugir como na primeira vez Eles vão sair atrás de nós Afastando-se da cidade Vão pensar que estamos fugindo deles Como na primeira vez E então Vocês sairão dos esconderijos E tomarão a cidade O Senhor nosso Deus Entregará Ai a vocês Depois Que tomarem a cidade Ponham fogo nela Como o Senhor mandou São essas As minhas ordens Assim Josué enviou os soldados E eles foram se esconder ao oeste de Ai Entre Ai e Betel Mas Josué passou a noite no acampamento Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados Ele e os líderes de Israel Marcharam na frente do povo Na direção de Ai Os soldados que iam com Josué Marcharam na direção do portão principal da cidade E acamparam no lado norte Havia um vale Entre eles e Ai Josué reuniu uns 5 mil homens Os soldados e os pôs em esconderijos ao oeste Entre Ai e Betel Os soldados estavam colocados assim para a batalha O acampamento principal O acampamento principal ao norte da cidade E os outros ao oeste E Josué passou a noite no vale O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada E foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes Em frente do vale do Jordão Ele não sabia que ia ser atacado por trás Josué e os seus soldados Fingiram que estavam sendo derrotados E fugiram para o deserto Todos os homens de Ai Tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas E enquanto perseguiam Josué Iam se afastando cada vez mais da cidade Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas E a cidade ficou aberta Sem ninguém para defendê-la Então o senhor disse a Josué Aponte a sua lança na direção de Ai Pois vou dar esta cidade a você E Josué obedeceu Quando ele levantou a mão Os homens que estavam escondidos Se levantaram depressa Correram Tomaram a cidade E em seguida puseram fogo nela Quando os homens de Ai olharam para trás Viram a fumaça que subia para o céu Porém não puderam fugir para lado nenhum Porque os israelitas que haviam corrido para o deserto Deram meia volta E os atacaram Josué e os seus soldados viram Que os outros tinham tomado a cidade E posto fogo nela Então deram meia volta E começaram a matar os homens de Ai Os israelitas que estavam na cidade Também saíram para atacar os homens de Ai Esses homens foram completamente cercados e mortos Pelos israelitas Só ficou vivo o rei de Ai Que foi preso E levado a Josué Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto No deserto onde haviam sido perseguidos Depois voltaram para Ai E mataram os que estavam lá Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai Doze mil pessoas Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai E não a abaixou Até que todas as pessoas da cidade foram mortas Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade Como o senhor havia ordenado que Josué fizesse Josué incendiou o Ai Que virou um montão de ruínas para sempre Como se pode ver até hoje Ele enforcou o rei de Ai E o deixou ali Até de tarde Ao pôr do sol Mandou que tirassem o corpo E o jogassem no portão de entrada da cidade E o cobriram com um montão de pedras Que está naquele lugar até hoje Nessa ocasião Josué construiu no monte Ebal Um altar ao Senhor O Deus de Israel Ele seguiu as ordens que Moisés Servo do Senhor Tinha dado aos israelitas Como está escrito na lei de Moisés Faça um altar de pedras brutas Que não foram cortadas com ferramentas Sobre esse altar Apresentaram ao Senhor Ofertas que foram completamente queimadas E ofertas de paz Ali na frente do povo Josué copiou em pedras A lei que Moisés tinha escrito E todos os israelitas Com seus líderes Autoridades e juízes E também todos os estrangeiros Que viviam no meio deles Ficaram de um lado e de outro Da Arca da Aliança E outros ficaram de frente Para os sacerdotes levitas Que carregavam a Arca Metade do povo Ficou em frente Do monte Gerizim E a outra metade Em frente do monte Ebal Moisés Servo do Senhor Tinha dado ordem Para o povo se colocar Nessa posição Na hora de receber a bênção Então Josué Leu em voz alta Toda a lei Com as bênçãos E as maldições Como estão escritas No livro da lei Cada um dos mandamentos De Moisés Foi lido por Josué Para toda a multidão De israelitas E para as mulheres Crianças E estrangeiros Que viviam entre eles Nenhuma palavra Deixou de ser lida Música 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 Amém.